Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, o Clube Empresa. E para participar com a gente, temos o relator, aquele que cuidou, que relatou esta lei, o projeto de lei que virou lei no Congresso Nacional. É o senador Carlos Portinho, do PL aqui do Rio de Janeiro. Senador Carlos Portinho, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Alerj, no Arena Esportiva. Obrigado pelo convite, participar aqui do programa Arena Esportiva. E um abraço para toda a sua grande audiência. Senador Carlos Portinho, o Clube Empresa agora é uma realidade em nosso país aqui no Brasil. Através da lei, na qual o senhor foi o relator, eu queria que o senhor desse detalhes. É obrigado virar Clube Empresa? O que o Clube tem que fazer para virar Clube Empresa? Ele pode falir? Enfim, vamos debater esse tema, que é um tema muito palpitante. Porque, afinal de contas, muitos clubes aqui em nosso país vivem dificuldade. E poucos são aqueles que a gente pode dizer, ah, são bem administrados. E aí, senador Carlos Portinho? Na verdade, o Clube Empresa já vem sendo tratado na Lei Pelé. A gente teve alguns modelos já implementados, sociedades limitadas, um tipo empresarial. Talvez o mais comum entre todos os modelos empresariais, a sociedade limitada. E ele pegou, na época da Lei Pelé, muito para os clubes de menor investimento. Então, você tem aí o Brasiliense, é uma sociedade limitada. Tem outras várias aí pelo nosso país. Existe já, inclusive, antes mesmo da lei que eu pude relatar aqui no Senado, clubes também no formato de sociedade anônima. É bom dizer que a Ferroviária de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, o Retro lá no Recife, o Azul no Paraná, já são, antes mesmo da lei, sociedades anônimas. O que traz a lei? A lei, ela traz um tipo empresarial específico para o futebol brasileiro, que é a sociedade anônima do futebol. Justamente, esse modelo, por ser uma sociedade anônima, é um modelo empresarial bem mais complexo. Ele exige, para essa transformação, o levantamento das finanças dos clubes, uma maior transparência, saber exatamente o tamanho da dívida dos clubes, porque você vai dialogar com o investidor. A ideia da sociedade anônima do futebol é trazer novos investimentos para o futebol brasileiro. Recursos que a gente vê aí estão pelo mundo. Estão lá na Ásia, muito comum, os investidores, fundos de investimento. Recentemente, o Newcastle, da Inglaterra, inclusive, foi adquirido por bilhões de reais por um clube, no caso lá em Pounds, mas aqui significaria bilhões, 2,2 bilhões de reais por um investidor árabe. A gente tem aqui na América do Sul, no Chile, no Uruguai. O que faltava para o Brasil era justamente um marco legal e um tipo empresarial específico, que tem, sem dúvida alguma, como base a lei das sociedades anônimas. Por quê? Porque a lei de sociedade anônima no Brasil já está sedimentada, é o principal modelo empresarial para atrair os recursos, investimentos, fundos, tem instrumentos próprios de mercado, lançamento de títulos, como debêntures, e a nossa ideia era justamente, além de trazer maior segurança jurídica para o investidor, incentivar a transformação dos clubes que nascem historicamente como associações civis, onde não há uma responsabilidade de gestão, aquele modelo associativo tradicional, num modelo empresarial próprio, a sociedade anônima do futebol, agora a lei, que permita atrair esses novos recursos que, inclusive, com a pandemia, a gente viu muitos clubes perderam patrocínio, receita de bilheteria, sócio-torcedor que estava indo muito bem com a falta de público nos estádios arrefeceu, então buscar também a reestruturação das dívidas dos clubes e empregar um modelo que traga responsabilidade à gestão, que é uma coisa há muito tempo ansiada no futebol brasileiro, para que haja uma responsabilidade de governança, que o gestor seja responsável pelos seus atos, porque, infelizmente, como você disse, o modelo associativo, talvez já cansado no nosso país, teve a sua importância no início, mas ele se mostrou hoje um modelo bem defasado, até perto do negócio, o futebol hoje é um negócio, tem um mercado, e ele deve se adaptar às regras de mercado. Por isso, esse modelo, ele é facultativo, e por duas razões. A primeira delas... Ah, isso que eu ia perguntar ao senhor, senador, me permita aqui, esse modelo no qual o senhor foi relator, ele não obriga, então, um clube assim, eu tenho que virar uma SA, ele tem a opção de querer ou não. E, sendo aprovado pelo conselho, pelos poderes dos clubes, tudo bem, vira uma SA, depois ele pode voltar e dizer assim, ah, não quis mais, não deu certo, o clube não está bem gerido, ele pode deixar de ser uma SA? Eu queria que o senhor explicasse isso, porque há essa preocupação do torcedor, ah, o meu clube pode falir agora com uma SA, então volta ao que era antes, um clube associativo. Na primeira investida sobre esse modelo aqui no Congresso, o deputado, na época federal, Pedro Paulo, ele teve a intenção de que isso fosse obrigatório, e que não fosse só um modelo de sociedade anônima, mas do dia para a noite, todos os clubes, numa canetada, teriam que se transformar em empresa. Eu tenho críticas, e por isso nós aprovamos um projeto facultativo, por duas razões. A primeira delas é que a Constituição Federal tem como garantia a liberdade de associação. Então, eu entendo que na canetada, querer fazer uma transformação, você estaria primeiro ferindo o princípio constitucional da liberdade de associação. Aqueles que querem continuar a associação civil, que possam continuar a associação civil. Aqueles que desejem se transformar num modelo empresarial próprio, mais complexo, sem dúvida, que é a sociedade anônima do futebol, possam se transformar. Segundo, por uma razão exemplar. A gente pode pegar o exemplo do Flamengo, por exemplo. O Flamengo é um clube, é uma associação civil, e eu fui vice-presidente jurídico do Flamengo, depois advoguei para os maiores clubes do Brasil. Meu último foi o Fluminense, inclusive, antes de assumir aqui o Senado. Mas eu participei lá atrás, e quando saí da vice-presidência jurídica do Flamengo, eu confesso, e que eu botei a mão na cabeça e falei, gente, essa dívida é impagável. O Flamengo vai ter que ficar aí quatro, cinco anos sofrendo para não cair, mas com elencos talvez até medíocres, mas segurar as finanças, pagar as suas obrigações para ganhar capacidade de investimento. O presidente Eduardo Bandeira teve a coragem, junto com o presidente Rodon Fulandir, que sucedeu, em fazer isso. O Flamengo ficou quatro anos, e por acaso ele ganhou até uma Copa do Brasil, que realmente, talvez para a torcida, dê uma arrefecida no ímpeto, nas reclamações, mas ele ficou durante quatro anos com times bem abaixo da sua capacidade de formação de elenco histórica. E, com isso, ele empregou um modelo de gestão muito semelhante ao modelo empresarial. O Flamengo é um clube que eu gosto de usar como exemplo, não porque participei lá atrás da gestão do Flamengo, mas porque ele empregou, mesmo como uma associação civil, um modelo empresarial de governança, de responsabilidade na gestão das suas contas, pagamento das suas dívidas. O Flamengo, em seis anos, liquidou o seu débito trabalhista, aproveitando a ferramenta do Tribunal de Justiça do Ato Trabalhista. Em oito anos, foram mais de um bilhão em dívidas que o Flamengo pagou. Então, ele mostra que não deve ser obrigatória essa transformação, porque é possível, sim, que um clube como a Associação Civil, empregando modelos empresariais, ele possa recuperar a sua capacidade financeira e a melhor gestão das suas contas. Mas a gente sabe que, para muitos clubes, é necessário hoje gerar novas riquezas, atrair investidores, atrair fundos de investimento, fundos que podem atrair até a participação de torcedores, investindo diretamente no clube como sociedade anônima, e esse modelo é o único modelo que permite o financiamento e a capitalização dos clubes. Se fosse uma sociedade limitada, não precisaria de uma lei própria para isso, a lei Pelé já previa, e a gente viu que isso não aconteceu. Para o investidor, o modelo de sociedade anônima, no caso, sociedade anônima do futebol, sendo facultativo, ele vai permitir essa transformação. Não é para todos, tá, Rui? Não vamos imaginar que o Sobradinho amanhã, na canetada, vai virar empresa e tudo está resolvido. Isso é uma transformação cultural, cultural, porque a gente sabe, quem vive do futebol, que os clubes são dominados, naturalmente, porque são a sua origem histórica, por conselhos, pelas suas igrejinhas, é aquele presidente que usa o clube para fazer política, como a gente teve histórias aí no passado, diversas. Então, é uma transformação cultural. Sair do modelo paternalista, digamos assim, para o modelo de mercado, onde ele vai ao mercado buscar investidores, pagar suas dívidas, reestruturar o clube como sociedade anônima e ter capacidade de investimento e formar melhores elencos. Eu até faço essa pergunta, porque o telespectador que não sabe, eu conheço o senador Portinho antes dele entrar na política, antes de ser eleito, antes de ser secretário municipal aqui do Rio de Janeiro, há muito tempo, conheci o Portinho militando na justiça esportiva. Eu fazendo a cobertura, no dia a dia ali no Superior Tribunal, nas comissões disciplinares aqui no Rio de Janeiro, e o advogado Carlos Portinho, que, claro, depois teve a sua trajetória também política. Então, são mais de 20 anos que eu tenho essa amizade com o Portinho e ele sempre na área esportiva, sempre defendendo os clubes ali na tribuna do Superior Tribunal de Justiça Esportiva. E acho até, Portinho, aí é uma opinião minha, pelo conhecimento que tenho do senhor e também daqueles que já estiveram no Congresso, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, aquela chamada bancada da bola, que não ajudaram muito o esporte. E esse projeto de lei, esse PL, que virou lei, foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, eu acho que vem ajudar muito os clubes. Por quê? Aquilo que o senhor disse há pouco, aquela igrejinha, aquilo que os dirigentes fazem nos clubes, eles, muitos, se acham donos de uma determinada associação, isso vai ter que acabar, porque será uma gestão altamente profissional, em que tudo que esteja envolvido no clube, da portaria do clube, a contratação de um atleta, ao pagamento em dia dos funcionários, dos tributos, dos jogadores, da comissão técnica, dos fornecedores, vai ser como uma empresa. Se o sujeito não paga, ele vai ter que responder ao conselho, isso acontece, né? Mas a gente sabe que esse conselho, quando os clubes formam as chapas, são os amigos, aí aprovam, daquele jeito que, senão os clubes não estariam assim, a grande maioria não estaria do jeito que está. Então, eu quero parabenizar ao senhor e todos aqueles colegas da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional, que conseguiram aprovar esta lei. E mais, aquilo que o senhor disse, é facultativo. Não é obrigado o clube virar uma S.A. Então, há essa opção e os poderes dos clubes é que vão poder dizer, senador Portinho. Exatamente. E você havia feito uma pergunta, se o clube que vira empresa, ele pode quebrar? Ele pode voltar a um modelo associativo anterior? Eu posso fazer um acordo com o senhor, porque nós estamos em cima do laço aqui, para terminar essa parte. Eu gostaria que o senhor respondesse isso, que essa sua resposta é muito importante, porque o torcedor tem dúvida. Então, já já, no Arena Esportiva, na segunda parte, o senador Portinho vai falar sobre esse assunto, tratando do clube e empresa. Já já, no Arena Esportiva. Tchau, tchau.